Blitz de controle de ruído emitido por motocicletas é realizada em Sorocaba. Reportagem Yuri Macri. Esse barulho de escapamento de moto é bem familiar, né? Quando não regulado, incomoda quem está por perto e ainda pode poluir o ar, pois um filtro é retirado do escapamento para se alcançar este nível de barulho. Sem a proteção, existe um maior lançamento de gases tóxicos na atmosfera. Uma Blitz para fiscalizar este tipo de infração foi montada em duas avenidas de Sorocaba. No primeiro ponto, no Jardim Europa, oito motos foram fiscalizadas. Sete delas apresentaram irregularidades. Os proprietários foram multados. A gente vê a questão do escapamento, se tem alguma avaria, alguma ferrugem, se está faltando filtro de ar. Tudo que possa interferir no ruído da moto, além da medição também propriamente dita. A ação contou com a participação da Urbis e também da Polícia Militar. Uma das motos com pendências administrativas foi apreendida. A Blitz seguiu até a zona norte da cidade, onde um novo bloqueio foi realizado. Esse aparelho que vai mostrar para a equipe se o escapamento da moto está emitindo ruído dentro da média. A intensidade do som é captada e transformada em decibel. Para cada veículo existe uma medida. Os valores são conferidos e só assim é possível saber se o dono será multado ou não. Aqui três motos foram paradas. Duas delas não estavam dentro dos padrões e as multas foram aplicadas. Por falar em multa, ela é bem salgada. Mais de R$ 2.400. César trabalha como entregador há quatro anos. Ele explicou que fez a modificação para ser notado no trânsito. Porque muitas das vezes a pessoa é distraída dentro do carro, ela não tem noção, às vezes acaba fechando. E querendo ou não, o para-choque da motocicleta é o nosso corpo. Automaticamente a gente vai para o chão.